Aleluia, boa noite meu irmão, graça e paz você pode se colocar de pé, que bom que você veio, nessa noite o Senhor tem coisas pra nós, Aleluia, e nós estamos animados em celebrar ao Senhor nessa noite, é render a Ele louvor, adoração, a dar a Ele o nosso melhor, a celebrar com alegria, a celebrar com intensidade, porque Ele é bom o tempo todo, Aleluia, e é por isso que nós nos reunimos em Seu nome, e a Palavra de Deus nos garante que quando nós nos reunimos em Seu nome, Ele se faz presente, nós sabemos que temos o Espírito Santo de Deus por dentro, mas sabemos que quando nós consideramos a Sua presença, consideramos a unção, essa presença que nós temos por dentro, ela se manifesta no ambiente, ela enche a casa, e essa atmosfera é propícia pra milagres acontecerem, pra pessoas serem curadas, pra vidas serem salvas, porque nós cremos no Deus que nós servimos, e Ele é um Deus fiel, que cumpre, que zela com a Sua palavra para cumprir, Aleluia, vamos exaltá-lo nessa noite, Aleluia, Nos redimiu com Seu amor, e com Seu sangue nos purificou, sim, sim, Nos libertou das trevas, e nos trouxe, nos trouxe para o reino do amor, Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, Na cruz venceu por nós, Ele nos redimiu, nos redimiu com Seu amor, e não há mais condenação, E com Seu sangue nos purificou, porque Ele nos purificou, nos libertou das trevas, Nos trouxe para o reino do amor, graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, Reino sobre o mal, na cruz venceu por nós, graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, Reino sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, Porque quando Ele nos comprou, Ele não nos comprou como quem compra um escravo, Dando dinheiro ou algo de valor, mas Ele deu a Sua própria vida, Ele nos comprou com o Seu amor, Com o Seu amor, com o Seu amor, fomos alcançados pelo Seu amor, E é por isso que nós nos rendemos a Ele, em gratidão, porque entendemos o sacrifício de Cristo, Aleluia! Nos rendemos ao Seu amor, que é sobre todo nome, não há amor igual ao Seu, Tu reina sobre nós, Jesus, nos rendemos ao Seu amor, que é sobre todo nome, E não há amor igual ao Seu, Tu reina sobre nós, Jesus, Tu reina sobre nós, Jesus, Deus, graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, Reino sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, Reino sobre o mal, na cruz venceu por nós, reino sobre o mal, ª 1 dust trama, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, reino sobre o mal, Na cruz venceu por nós, reino sobre o mal, pesatta o美味cessionário Ao Cordeiro Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Porque Ele é digno Aleluia Quem é Como o Senhor Quem é Como o Senhor Santo És incomparável Não há outro Como Tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Santo És incomparável Não há outro Como Tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Tu és digno de honra Jesus Celebramos o Teu nome e a Tua vida Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro De todo o coração Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Ninguém se compara a Ti Quem é Quem é Como o Senhor Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Honra, glória, força e poder 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 Honra, glória, 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 força e poder Santo, glória, glória, força e poder Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e Reina sobre a terra e céu Honra, glória, glória, pra sempre A terra e céu E no céu Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sempre Pra sempre Oh, nós te exaltamos, Jesus Nós te exaltamos, Jesus Nós rendemos as nossas vidas diante de Ti, Jesus Honra, glória, força Honra, glória, força Honra, honra, glória, força Honra, glória, força Mais uma vez, vamos declarar Honra, glória, força e poder Honra, glória, força e poder Honra, glória, força Honra, glória, força E poder E enquanto adoramos Todas as muralhas, cadeias e prisões Não podem subsistir Quando o nome de Jesus é exaltado Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade estás Seu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome imutável é O inferno não prevaleceu Nada pode calar o louvor da igreja do Senhor Muralhas vão estremecer Muralhas vão estremecer Cadeias Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome imutável é Imutável é Como um trovão Impetuoso Poderoso És Grandioso És Que vem aos céus Nós proclamamos Poderoso És Grandioso És Como um trovão Impetuoso Poderoso Poderoso És Grandioso És Que vem aos céus Nós proclamamos Nós proclamamos Poderoso És Grandioso És Vitorioso 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 És Na tempestade Estás Teu nome falível é Os reinos Os reinos Os reinos vêm e vão Teu trono Teu trono assim está Teu nome imutável é 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 Nós erguemos nesse lugar o poderoso nome, sobre todo nome, como um trovão. O teu nome faz toda a diferença, quando nós invocamos o teu nome. Milagres acontecem, as culhas acontecem, os demônios vão embora no nome de Jesus. Que vem aos céus, nós proclamamos poderoso, 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 como um trovão. E perdooso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome está livre, eu és, os reinos vem e vão, teu trono assim está. Teu nome está livre, eu és, os reinos vem e vão, teu trono assim está. Teu nome está livre, eu és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome está livre, eu és, os reinos vem e vão, teu trono assim está. Teu nome é imutável, teu nome é imutável, teu nome imutável és. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos Poderoso Eis Grandioso Vamos dizer mais uma vez Como um trovão Como um trovão Impetuoso Impetuoso Poderoso Eis Grandioso Eis Que vem aos céus Nós proclamamos Poderoso Eis Grandioso Ex Como um trovão Impetuoso Impetuoso Poderoso Eis Grandioso 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 Que vem aos céus Nós proclamamos Poderoso Grandioso És Grandioso És Aleluia 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 Pai nós te rendemos graças Senhor Te rendemos graças porque o Senhor é um Deus bom Obrigado Pai porque hoje sim estamos aqui É porque o Senhor antes da fundação do mundo planejou algo e nós estávamos no seu plano No seu plano perfeito Obrigado Jesus pelo seu amor pelo seu sangue vertido na cruz Obrigado Obrigado porque hoje podemos ser teus amados Amados Tua igreja A tua família A tua casa A tua noiva Obrigado Jesus porque somos o teu corpo Somos o teu povo Somos teus ministros E estamos aqui Pai Para te exaltar Para te bendizer E para te honrar Com tudo que temos Com tudo que somos Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Aleluia Boa noite querido Você está feliz Amém Você pode sentar Amém Obrigado banda unidos Daniel querido você vai ficar aí comigo Para a honra e glória do Senhor Eu nem preciso dizer porque quando a gente vai para outros lugares ele também fica Então Ele nem precisa né Levantar Oh glória Jesus é bom né gente Coisa boa É lindo Esse tempo que nós vivemos nesse feriado de carnaval Fomos muito edificados e construídos em Em muitas coisas que o Senhor falou Na quinta-feira passada nós aprendemos sobre um pouco sobre aquilo que é o reino de Deus Sobre que o reino de Deus não é em si um lugar mas é um tempo aonde ele se manifesta agora pela fé mas ele também se manifestará e terá um lugar físico Aprendemos também que através da nossa vida entregue ao Senhor pelo novo nascimento nós podemos entrar antecipadamente nesse reino E durante esses dias nós aprendemos sobre como o reino funciona e como é a maneira que devemos nos comportar de acordo com aquilo que recebemos Deus Descobrimos que o reino de Deus ele tem uma cultura e essa cultura é baseada em relacionamento Deus nos criou para nos para termos relacionamento com ele para comunhão A salvação foi o meio pelo qual Deus encontrou para que essa comunhão retornasse Sabe? Se você pegar o novo testamento no Gênesis quando Deus cria Deus cria o homem em Gênesis 1.26 E aí Deus depois forma o homem Mas para que esse homem pudesse se relacionar com Deus Deus cria um lugar Ele coloca dentro do Éden um jardim E ali era o lugar onde o homem tinha total comunhão E quando Deus todos os dias na viração do dia descia para conversar com esse homem Ele deu a ele uma orientação O propósito do homem além de se relacionar com Deus Era de cultivar e guardar aquele lugar E a gente, a mesma palavra de cultivo tem o seu A sua raiz também tem para a cultura Então Deus estava querendo dizer algo Ele, eu vou trazer para aquilo que, para a gente entender Ele dizia assim, Adão cultiva esse lugar de comunhão E preserva ele Esse é o significado de guardar Então Adão era responsável por cultivar e preservar o lugar da presença Aonde ele e Deus tinham relacionamento Mas a gente sabe que essa situação não se perpetuou Porque ele achou que era mais inteligente que Deus E aí não deu muito certo Mas a Bíblia vai dizer, Efésios 1 vai dizer que antes da fundação do mundo Deus não mudou de ideia Deus não foi pego de surpresa Antes da fundação do mundo havia um cordeiro Já imolado no céu E esse cordeiro Não faria mais um jardim Mas colocaria o jardim dentro De nós Através de Jesus Cristo Hoje nós temos acesso a Deus E é interessante porque a Bíblia vai dizer que Deus tinha um mistério que estava oculto E na plenitude dos tempos esse mistério se revela a Cristo Mas o mais interessante de tudo é que Cristo também tinha um mistério Assim como Deus tinha um segredo e Ele revelou Ele veio dando sinais do seu segredo E na plenitude dos tempos Ele revela esse segredo Cristo veio, mas Ele não veio só, Ele também veio com o segredo E é sobre esse segredo que nós vamos falar um pouco hoje Abra a sua Bíblia comigo Abra a sua Bíblia comigo Em Mateus capítulo 16 Aleluia O pastor falou que eu posso cantar enquanto prego Ele falou pra ser igual o musical da Disney No final a gente levanta Canta, começa a dançar Ele falou isso pra mim, eu tenho áudios Se eu descer dançando a igreja, levanta a dança O menino vai gravar, você que está em casa, levanta a dança também Que vai ser o musical do Verbo da Vida Amém? Você achou Mateus 16 A partir do versículo 13 Aleluia Aleluia Oh, aleluia Eu estou lendo na versão King James Mas a gente lê sempre na Almeida Corrigida e Fiel Ou Almeida Corrigida e Atualizada Eu já até deixei aqui no meu celular É porque eu não sei onde foi parar a minha Bíblia da versão corrigida Mas tudo bem Mateus 16, versículo 13 Diz assim E chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe Interrogou os seus discípulos Dizendo Quem dizem os homens serem o filho do homem? E eles disseram Uns dizem que és no Batista Outros Elias Outros Jeremias Ou um dos profetas Então Jesus respondeu de novo Perguntou de novo E vocês? Quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Versículo 17 E Jesus respondendo disse-lhe Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Porque não foi carne nem sangue que te revelou Mas o meu Pai está nos céus Por isso também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Jesus pega os discípulos e leva para um lugar Onde não era de costume levá-los Aquela cidade, essa cidade de Cesaréia de Filipe Que não era uma cidade judia Não era uma cidade hebreia Então Jesus leva seus discípulos Para fazer uma pergunta E ele pergunta O que estão dizendo a meu respeito? E aí os discípulos Olha, estão dizendo que você é profeta Estão dizendo que você é João Batista Estão dizendo que você é Elias E eles dizem Legal Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro O bem entusiasmado Eu acredito que ele seja o cara mais Aquele cara Não, eu sei, eu sei Deixa eu falar Eu acredito que Pedro seja assim Ele fala assim Tu és o Cristo O filho do Deus vivo E aí Jesus Na mesma medida responde E falou assim Bem-aventurado Porque não foi a carne Nem o sangue que te revelou Foi meu Pai Mas eu também tenho algo para te revelar Eu vou dizer para você uma coisa Você é Pedro Nossa Que revelação poderosa Será que Pedro não já sabia o nome dele? Mas eu fui estudar um pouco A respeito desse Desse texto E eu fui entender que Deus Jesus usa algumas palavras E quando Jesus fala para ele Olha, eu tenho algo também a te dizer Ele diz assim Olha, você é Pedro Você é uma pedra Você é uma pedra pequena Mas sobre uma pedra Uma rocha Sobre um lugar inabalável Eu vou construir Não mais um povo Eu vou construir uma igreja E as portas do inferno Não vão conseguir Segurar essa igreja E eu fui entender Que a partir do momento Que eu e você Temos uma revelação exata E clara de quem é Jesus Naquela mesma medida Jesus diz quem nós somos Quando eu descubro Que ele é o Cristo Ele não é qualquer um Ele não é mais um Deus de madeira Um Deus distante Ele é um ungido de Deus Ele foi aquele que foi separado Para um tempo específico Ele é o Deus encarnado Aquele que era a palavra E se tornou carne Que abentou entre nós João 1.14 vai dizer que ele Tabernaculou entre nós Ele fez um tabernáculo Ele construiu novamente Um lugar de relacionamento A partir do momento Que eu e você Temos uma Uma revelação clara De quem é Jesus Ele nos revela Quem somos E talvez A revelação que você Queira ouvir de Deus Seja Você é uma pessoa poderosa Não A revelação básica Que Deus diz para a pedra É falar assim Rapaz Você é uma pedra De algo Que eu vou fazer Firme Você Ainda É um fragmento De pedra Mas eu vou construir Algo tão poderoso Sobre Que pedra A pedra da revelação De quem ele é Baseado Na revelação Que você teve de mim Eu vou edificar Eu vou construir Eu vou colocar Não mais gentios Ou judeus Eu vou unir Os dois povos E vou fazer De um povo Só A igreja E quando eu vou Quando eu construir Essa igreja Eu não sei se você sabe Mas porta Não é instrumento De ataque É instrumento De defesa Então quando se constrói Uma porta É para se defender Por isso que a gente Tem uma porta Na frente de casa Senão talvez A gente teria uma lança Amém? Glória a Deus Você está rindo Ele também Isso quer dizer Que bom sinal? Não sei Vamos lá Aleluia É só para eu Não ficar tão tenso Irmãos Amém? Vamos lá Me ajuda A porta É um instrumento De defesa E aí quando Deus fala Quando Jesus diz Eu vou construir Uma igreja E as portas Do inferno Eu não sei se você sabe Mas nesse lugar Em Cesaré de Felipe Parece que Jesus leva eles Diretamente a um lugar Chamado Gruta do Inferno Era um lugar Onde acreditavam-se Que um Deus Eu não lembro agora o nome Eu estudei Mas eu não lembro Um Deus muito poderoso Saia E ele era a potestade Que dominava aquele lugar Então Jesus leva eles Para um lugar específico Explicando para eles Que aquilo ali Pode ser até Forte e poderoso Mas não vai se comparar Àquilo que Jesus Está construindo E por isso As portas do inferno Elas não prevalecem Porta É instrumento de defesa Então Não é o inferno Que vem contra nós Somos nós Que vamos contra O inferno É minha e sua função Olhar para um lugar De caos Um lugar de problema E dizer Olha o reino de Deus chegou Porque eu cheguei aqui E a dor A doença A miséria A enfermidade Vão precisar se render Ao nome de Jesus Sabe? Não é mais Para que a gente passe Entre na fila de um banco E diga Nossa O coronavírus E todo mundo É o coronavírus Não irmão Essa tarde nós fomos Nós fomos receber Uma pessoa muito querida Muito amada E ela passou Por um desafio Muito grande E hoje foi o último dia Dela de uma sessão De quimioterapia E graças a Deus Não há mais nenhuma Célula cancerígena Mas Irmãos Aquela mulher Ela trouxe Ela mostrou para mim Que aquele hospital Teve que se tornar céu Porque ela estava lá Ela mostrou para mim Que aquele lugar Aquele lugar Onde pessoas entram Ruim E saem talvez piores Teve que se tornar o céu E os diagnósticos Que eram para ela Como Como problema Como Olha Não vai ter jeito Vai perder cabelo Não vai ter fome Nada disso aconteceu Porque ela entendeu Aonde ela está Quem ela é E em que lugar Ela está posicionada Abra comigo sua Bíblia em Efésios Aleluia Aleluia Efésios capítulo 3 Versículo 10 Amém Eu vou ler a partir do versículo 1 Para que a gente possa entender Por esta causa Eu, Paulo Sou o prisioneiro de Jesus Cristo Por vós Se é que tem desouvido A dispensação da graça de Deus Que para convosco me foi dada Como me foi este mistério Manifestado pela revelação Como antes a pouco vos escrevi Por isso Quando lê Des podeis perceber A minha compreensão Do mistério de Cristo O qual nos outros séculos Não foi manifestado Aos filhos dos homens Como agora tem sido revelado Pelo espírito Aos seus santos apóstolos E profetas A saber que Os gentios São cordeiros E de um mesmo corpo Participantes Da promessa Em Cristo Pelo evangelho Ou pelas boas novas Do qual eu fui ministro Pelo dom da graça de Deus Que me foi dada Segundo a operação Do seu poder A mim O menor de todos os santos Me foi dada esta graça De anunciar Entre os gentios Por meio do evangelho As riquezas Incompreensíveis De Cristo E demonstrar A todos Qual seja A comunhão Do mistério Que desde os séculos Esteve oculto em Deus Que tudo criou Por meio de Cristo Jesus Para que Agora Pela Igreja A multiforme Sabedoria de Deus Seja conhecida Dos principados E das potestades No céu Paulo está dizendo assim Olha Tinha um segredo Tinha um mistério E me foi dada A graça de Deus Para dizer para vocês Qual era esse mistério E que mistério Era esse Vamos lá Deus tinha um segredo Cristo Revelação do segredo Cristo tinha um segredo Igreja Revelação desse segredo E hoje Pela igreja A multiforme Sabedoria de Deus Ela pode ser conhecida Mas quem é a igreja? A bíblia vai dizer Que a palavra igreja No capítulo de Mateus 16 Vai chamar de eclesia Alguns historiadores Vão dizer que Ao invés de Jesus Não estava falando grego Mas sim aramaico Então eles dão o nome De carral Mas Há um significado Bem parecido Tanto eclesia Quanto carral Significa assembleia solene Ou a família de Deus Mas eu fui estudar Talvez um pouco mais E Eu descobri Que a eclesia Segundo A cultura grega Ela Era o parlamento Do imperador O imperador Tinha homens E ele selecionava Alguns homens E Esses homens Cada um Era responsável Por uma área Da sociedade E vamos supor Que aquele imperador Tenha conquistado Um outro lugar Quando aquele imperador Conquista aquele lugar O lugar que ele conquistou Tem cultura Tem educação Tem um tipo de economia Tem festas Tem datas comemorativas Só que agora Aquele lugar Não é mais Daquele dono Agora é do imperador Que a conquistou Então o que que ele faz? Ele reúne a sua eclesia Pra que? Pra sabotar aquele lugar E ele fala assim Ministro da educação Vai lá E sabota a educação de lá Ministro da economia Vai lá E sabota a educação de lá Pra que isso? Para que entre o rei Porque depois Que a eclesia Transformasse aquele lugar Num pedaço Da sua cidade natal O rei poderia chegar E se sentir Em casa Sabe? Você é a eclesia Você é a igreja Você não é apenas Uma instituição Você não é Uma organização Você é um organismo Um novo tipo De gente Efésios capítulo 5 Paulo vai dizer Que pois deixará o homem Pai e mãe E se unirá a sua esposa E ambos serão Uma sua carne E aí ele vai dizer Vírgula Grande é esse mistério Porque eu estou Eu estou me referindo A Cristo e a igreja Que mistério é esse? Vamos então entender Porque Gênesis Jesus Deus também fala isso E qual era o mistério? Deus cria o homem E aí Deus dá uma função Para o homem Você precisa nomear Os animais E o homem passa A nomear E ele percebe A Bíblia vai dizer Que ele percebe Que os animais Têm pares Mas ele não tem Ai meu irmão E aí Quando ele percebe isso Deus olha e fala assim É agora Não é bom que ele viva só Dorme aí Ele percebeu Que não estava dando certo Porque primeiro Deus criou o homem Depois Deus teve uma boa ideia Brincadeira Não é isso que a Bíblia falou É brincadeira Olha que coisa linda E aí Deus coloca o homem Em um profundo sono E arranca da sua costela Eu não sei se você sabe Mas costela é um osso E você sabia que A costela O osso É o órgão É o É o É o Acho que é o órgão Não é órgão não É célula É a célula mais resistente do corpo É por isso que a mulher Nasceu para ser resistente E não forte Amém É por isso que quando o homem Fica doente E ela fica doente Ela fica bem Ele fica um pouco Porque ele tem a força E a mulher A resistência Amém Fecha parênteses Vamos continuar aqui Que isso Família cristã Amém E aí A mesma coisa acontece com Jesus Jesus vem A nova A essa terra E ele passa A restaurar aquilo Que havia se perdido De que forma Quando os homens Diziam para ele É uma prostituta Ele não 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 é prostituta Jesus começa a renomear Aquilo que estava fora Da sua identidade Mas aconteceu o problema Que no final de todo Da sua obra Ele diz O filho do homem Não tem onde recostar A sua cabeça Porque ele não tinha corpo Então ele vai para a cruz E lá na cruz do Calvário Um soldado romano Corta a sua costela E dali saia água e sangue É o que a Bíblia diz Toda mulher quando gera Sabe que quando se gera Parto normal Sai água e sangue Assim Como o homem Quando o acorda Pode olhar Para a sua mulher E dizer Essa é a ossos Dos meus ossos Carne da minha carne E eu vou chamar Igreja Mulher Porque de mim Ela foi arrancada Jesus Após três dias De profundo sono Após tomar As chaves da morte A voz vir como um arauto A tomar cativo Cativeiro Ele pode levantar E despertar Ressurreto Glorioso Pode olhar Para mim Para você Essa é ossos Dos meus ossos Carne da minha carne E eu não vou mais Chamar de mulher Eu vou chamar De igreja Porque ela foi tirada De Cristo Esse era o mistério Cristo deixou Seu pai E se uniu A sua igreja Para que onde ele fosse Sua igreja Também fosse Para que onde ele tocasse A sua igreja tocasse Para que como ele falasse A sua igreja falasse Você já percebeu Que um casal Quando tem muitos anos De casado Eles começam a falar parecido Porque ele se torna Uma carne só Você sabia que você se tornou Uma carne só Com Jesus Sabe por que? Não tem um espírito Vagando Sentado A direita de Deus Há um homem De carne E osso Sentado A destra de Deus E ele diz Que você Está dentro dele Assentado com ele Nas regiões Celestiais Você E eu Éramos O mistério Que estava escondido Em Deus Mas que foi revelado E que hoje Eu e você Podemos Estar Entre os céus E a terra Mas como? Como acessar Os céus? Como chegar a esse lugar? Como chegar aos céus? Como acessar As realidades do céu? E transformar Pelo menos No lugar onde eu estou No ambiente em que eu estou Posicionado Fazer daquele lugar Um pedaço do céu Pela fé A fé A chave do acesso É pela fé É pela fé Que nós acessamos Aquilo que já está liberado É pela fé Que nós Fazemos E tomamos posse De quem somos Em Jesus É pela fé Que nós somos capazes De transformar O ambiente Onde estamos Sabe? Você já parou Para perceber Que as vezes Você vai a uma festa E tem um lugar A tarde A festa Está pesada Está ruim E parece que todo mundo Sabe Mas ninguém faz Muita ideia E aí quando você chega As pessoas começam a sentar Na sua mesa E dizer Nossa você Nossa As trinta paz Porque você chegou Porque você chegou Irmão E quando você chega O céu chega junto com você Através Do Filho de Deus Nos tornamos Nos tornamos Um novo tipo de gente Igreja Aonde O escrito de dívida Que era Contra nós Foi cravado na cruz Então não há condenação Para aqueles Que estão em Cristo E as vezes Você pode olhar E dizer Ah mas Eu não Eu não me vejo Dessa forma Mas você não precisa Se ver não Você só precisa Olhar para Jesus Porque quando você Olha para Jesus Você passa a se ver Como Ele Sabe As vezes Nós colocamos Muitas desculpas Para Deus Ah eu não vou fazer Isso agora Porque eu acho Que eu ainda Não estou pronta Eu digo por mim Hoje foi um desespero Senhor Será que eu estou pronta Será que Sabe Será 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 E o Senhor Falando Ei Quem te amou Quem foi que te amou A Bíblia vai dizer Que aquele que começou A obra Ele é fiel Para ir até o final Dessa obra Ele não é homem Deus não é homem Para mentir E nem filho do homem Para se arrepender Naquilo que Ele disse Se Ele disse que você é É porque você é Prego batido Ponta virada Pega essa verdade Vai Sabe Não olha mais Para a situação E dizer Oh céus Oh vida Oh azar Oh meu Deus Não irmão Nós estamos Assentados Com Cristo Nas regiões Celestiais Nós fomos Abençoados Fomos eleitos Fomos redimidos Fomos adotados Como filhos De Deus E não é Essa adoção Ocidental Não é O mesmo tipo De adoção É como se fosse Uma filiação Sanguínea mesmo Não tem diferença Para o hebreu Ser um filho adotado Ou um filho de sangue Não há diferença Então Deus te trouxe De volta Para a essência Dele Porque quando Ele criou o homem Ele não deu ordem Para a terra Ele não deu ordem Para a planta Ele não deu ordem Para a água Ele deu ordem Para si Façamos o homem A nossa Imagem E semelhança O homem Veio de Deus Ele está Para Deus E volta Para Deus Sabe Deus não te chamou Para a separação Deus te chamou Para a comunhão Sabe por que Que as vezes A gente não sabe lidar Com a morte física Porque a gente Não nasceu Para ela Porque quando Deus conversa Com o Adão E fala Não come desse fruto Porque morrendo Morrerás Pastor Josias Está aqui presente Pelas palavras Aleluia Mas eu fui entender O que Deus Estava querendo dizer Por que duas vezes Morte Deus estava falando Adão Se você comer Você está separado De mim Se você se separar De mim Você vai se separar De você Mas em nós Há uma bendita esperança Sabe por que? Porque não há mais Separação Nunca mais Longe de Deus Então aqueles Que foram no Senhor Eles dormem Aguardando o dia glorioso Em que os mortos Vão ressuscitar primeiro E nós Os vivos Seremos transformados Num abrir e fechar De olhos Quando soar A última trombeta Porque nós Nos encontraremos Com eles Nos ares O amado De nossas almas Veremos Como ele Nos vê É por isso Que não há mais Separação A morte Hoje É um estado Pequeno E passageiro E isso Já foi corrigido Na cruz Você consegue Me entender? Sabe Você é a igreja Do Senhor Você É o tipo De gente Que Deus Antes da fundação Do mundo Decidiu Criar Você É a casa De Deus Você É a noiva De Cristo Você É a igreja E o que eu E você Como igreja Temos feito Será que nós Temos Nos tornado Apenas um Um número E no IBGE O número De evangélicos Cresce Cada dia mais No Brasil Mas a violência Cresce Cada vez mais O abuso O abuso infantil Cresce A fome Cresce Quem Você É E o que você Tem feito Com quem Você É Sabe Deus vai dizer Jesus vai contar Uma parábola Ele vai dizer Que O homem Tinha Um Um campo E os seus Ceifeiros Colocam Trigo Plantam Trigo Ali E a noite O homem maligno Vem e planta O joio E quando Os ceifeiros Descobrem Vão até o senhor Daquela terra E dizem Olha plantaram O joio No meio do trigo E agora O que a gente vai fazer A gente arranca O joio E aí o dono Daquela terra Diz Não Não arranca Deixem Que o joio E o trigo Cresçam Até a sua Plenitude E depois Jesus vai explicar Essa palavra Ele diz Que Essa terra Esse lugar De plantio É o mundo E o trigo São aqueles Que são dele Eu e você Amém E O joio São os que são Do mundo E às vezes Em algumas vezes É importante A gente ver isso Quando a bíblia Às vezes fala De mundo Às vezes Ela usa Duas Duas Exemplos Duas características Às vezes O mundo Representa A era presente E às vezes O mundo Representa A criação Exemplo João 3 16 Diz que Deus Amou o mundo Ele não está falando Dessa era Ele está falando Da criação Aquilo que Deus Criou Ele amou A sua criação E por isso Ele enviou O seu filho Mas nessa parábola Ele está falando Dessa era presente Então aqueles Que vivem De acordo Com o mundo Com essa era Com a cosmovisão Do mundo São o joio Só que você percebe Que o dono Dessa terra Diz que o joio Precisa crescer E vamos Cá para nós O mundo tem crescido Em iniquidade Sim ou não? Mas ela também Diz que o trigo Cresce Deixa eu voltar Você é igreja Você é o trigo O trigo também Cresce Assim como a iniquidade Vai crescer A igreja Também vai E é aí É aí Que a justiça De Deus Se estabelece Porque a igreja Cresceu A sua Plenitude E antes Que esse mundo Se acabe Em densas trevas A gente sobe Mas enquanto Estamos aqui Nós precisamos Crescer É minha Responsabilidade É sua Responsabilidade Fazer Manifestar Aquilo que Deus Já depositou Em nós É nossa Responsabilidade Crescermos No mundo De densas trevas Porque Só assim Eles vão ver a luz A Bíblia vai dizer Que nós somos sal Da terra E o sal Além de dar Sabor Ou realçar O sabor Do alimento Ele também Era usado Naquela época Para preservação Então A terra Não está pior O mundo Não está pior As coisas Não estão Em pleno caos Porque você Ainda está aqui Preservando Esse lugar Enquanto Tem preservação Você precisa Cultivar algo Mas ele também Diz que nós Somos a luz Do mundo Todos aqui São luz Mas a gente Só faz de verdade Vamos dizer Um efeito Importante Quando a gente Vai para um lugar De escuridão É como se aqui Tivessem muitas lâmpadas Há necessidade? Sim Como santos Nós nos reunimos Congregamos E é certo Mas só isso É o que basta? Não É aqui Que nos desenvolvemos É aqui Que crescemos Que amadurecemos E podemos ir Para o lugar De trevas Porque agora Eu vou dizer Para a juventude Sabe Às vezes Alguns pastores Têm muito cuidado Em deixar Que os jovens Vão Porque não Tem maturidade E aí Se perdem Lá fora Ei jovem A Bíblia diz Que você é forte E você não é forte Porque você tem força Você é forte Porque a palavra Está em você E você já Venceu O maligno Então tome Posse Dessa verdade Se desenvolva Sirva Cresça Amadureça Para que o seu pastor Para que a sua liderança Possa confiar em você E entender Que você vai Para um lugar de trevas E ali Você vai ser luz Amém É entender Que nós precisamos A Bíblia diz Que a criação Está aguardando Com expectativa A manifestação Dos filhos De Deus E esses filhos Não são filhos Imaturos O significado Dessa palavra É ruiós Ou ruios Filhos Amadurecidos Por que irmão? Porque um pai Por mais rico que seja Não vai pegar a chave Do carro E dar para uma criança De cinco anos Ele vai pegar Vai esperar o seu filho Ter a sua estatura Ter idade Vai botar ele Numa autoescola Aquele menino Vai passar E aí sim Por mais que ele tenha Guardado aquele presente Por muitos anos Na hora certa Ele vai entregar Às vezes Não recebemos de Deus Não é porque Deus Não quer nos dar É porque não temos Maturidade para receber Amém Eu não estou corrigindo você Estamos aqui conversando Você consegue compreender O quão é importante Assumirmos o nosso papel E nossa identidade Como igreja O quão é importante Sermos Quem Jesus disse Que nós seríamos Sabe E pegar um lugar Onde há trevas Onde há problema Onde há caos E através das suas habilidades Através da sua personalidade Através do seu coração Completamente nele As coisas começam A se restaurar E restauração Não é o mesmo Que transformação Restauração É quando você pega Um patrimônio histórico E ele está Bem ruim E aí eles vão fazer Projeto de restauração Eles não podem Reformar aquele lugar Eles precisam Colocar aquele lugar Na peça original Isso é restauração Então quando Jesus Nos restaurou Ele não Vamos reformar Não Ele pegou você E colocou você Na posição Original A palavra justiça No hebraico É tzedek Posição correta Você foi colocado Novamente No lugar Onde você nunca Devia ter saído Jesus te reposicionou Ele não te reformou Ele te restaurou Ele te transformou E aí Abre a sua bíblia comigo Romanos capítulo 12 Aleluia Eu vou cantar Não precisa rir Aleluia Paulo vai dizer assim Rogo-vos pois irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Verso 2 E Não sedes conformados com este mundo Mas Transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Vamos só nesses dois versículos Paulo Está com a igreja de Roma E ele começa a frase dizendo assim Gente Pelo amor de Deus Esse rogo-vos Não é E aí galera Tudo bem não Gente Pelo amor de Deus Vamos entender um negócio aqui Pelo amor de Deus gente Entrega esse corpo De uma vez por todas E aí ele fala Entreguem os seus corpos Como um sacrifício vivo Ué Mas o sacrifício já não foi feito Sim foi feito Jesus foi o sacrifício Só que os historiadores vão dizer E alguns comentários bíblicos vão explicar Que quando ele diz sacrifício Ele está falando sobre um sacrifício de louvor Porque Jesus pagou o preço pelo sacrifício do nosso pecado E o que nós fazemos como resposta Nos entregar a ele Porque esse sacrifício precisa ser santo Está fazendo menção a um antigo sacrifício Antigamente pegava-se um animal Esse animal era morto E depois ele era queimado Hoje o sacrifício é consciente Você sabe para onde está indo? Deus não fez bonecos Deus fez pessoas Ninguém aqui tem um chip na sua cabeça E não, não tem Deus fez gente É por isso que quando Deus fala Você é Pedro É gente Deus fez gente Cada um com suas habilidades Até mesmo com os defeitos Mas esses defeitos podem ser moldados pela palavra Cada um com suas habilidades Com seus dons Com suas personalidades Com seus jeitos E aí ele fala Que sacrifício precisa ser vivo Ele precisa ser consciente Ele precisa ser voluntário Deus não põe uma arma na sua cabeça Para que você o sirva Sabe por que Deus poderia ter resolvido O problema no Éden? Não poderia? Porque ele era Deus Ele poderia Mas sabe por que ele não fez? Porque ele não fez bonecos Ele fez pessoas Então Deus através da comunhão Ele quis mostrar Ele quis educar Adão Que através da comunhão Eu quero ter mais comunhão Mas não foi bem isso que aconteceu Então agora ele está dizendo Olha gente Pelo amor de Deus Vamos lá Entendam Eu não estou querendo brigar com vocês Mas vamos lá Entregue esse corpo De uma vez por todas Como um sacrifício consciente e voluntário E não só consciente e voluntário Mas completamente para Deus Por que? Porque ele se torna agradável Quando eu entrego toda a minha vida Meu espírito A minha alma E o meu corpo Ao Senhor Como oferta de louvor Se você quer saber o que é vida de louvor Rema 2021 Inspiração para viver Faça sua matrícula Depois a gente conversa Como oferta de louvor Você se entrega no altar Esse sacrifício não é inconsciente Eu sei para onde eu estou indo E eu sei o quanto isso vai me custar Ele é voluntário Então eu vou Porque aqui nesse lugar Ele se torna agradável E ele ainda faz mais uma Mais um adendo no versículo 2 E não se conforme com esse mundo E o que que é conformar É tomar a forma de Exemplo Marcela magrinha Eu fofinha Certo? Fica tranquilo irmãos Eu sei que eu sou fofinha Eu sou bem consciente a respeito disso Não tomem a forma dela E nem a dela Tomem uma outra forma Não se conformem com essa era Não olhem para essa era e digam É, vai de mal a pior Não, não tomem a forma desse mundo Porque esse mundo jaz no maligno Esse mundo está em ignorância Em densas trevas Não tomem a forma desse mundo Mas mudem o seu jeito de ser Através da mudança da sua mente Pela palavra Quando ele fala transformai-vos Ele está dizendo metamorfo Seja um novo tipo de gente A gente sabe o que que são os metamorfos A gente já vê muito filme Ex-men São as pessoas geneticamente mutáveis Então é isso que Paulo está dizendo Não toma a forma do mundo Mas mudem De dentro para fora Mudem a natureza de vocês Sejam um novo tipo de gente De que forma? Mudando a maneira como você pensa Para que você conheça Não, para que você experimente Para que você viva Para que você encarne Para que você manifeste É boa, agradável E perfeita É perfeita É completa Não é pela metade Não é 90% É tudo Então, qual é a nossa função hoje como igreja? Me entrego no altar Consciente Voluntário Entendendo o quanto aquilo vai me custar Talvez isso vai te custar Algumas renúncias Existem pessoas aqui Que foram chamadas Para outras coisas E estão talvez fazendo força Com Deus No rema A gente aprende uma história De um homem que Ele cismou Que Deus falou Que ele tinha que ir para o Japão E ele entra em desespero Porque ele não queria ir para o Japão E ele fala Eu não vou para o Japão 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 Mira quer ir para o Japão Mas ele não quer ir para o Japão Não vou para o Japão Não vou para o Japão Não vou para o Japão Num belo dia Ele decidiu se render Falou assim Deus, ó Eu vou para o Japão E aí Deus fala assim, mas eu nunca pedi para você ir para o Japão Eu só queria saber se você estava disposto Existe um lugar em Deus Onde a gente é completo Mas para isso Eu preciso me entregar no altar De uma vez por todas Para que? Para que eu possa experimentar Não é provar É experimentar Ter uma experiência Real Verdadeira Sabe? Intensa De que a vontade dele é sempre boa Perfeita E agradável A sua função como igreja É se entregar de uma vez por todas para ele E dizer Faz teu querer Faz teu querer Em mim Faz teu querer Faz teu querer Em mim Às vezes Deus não está te pedindo muito Às vezes Deus está te pedindo um tempo E você fala Não Deus, mas eu tenho muita coisa para resolver Eu tenho muitas coisas a fazer E aí quando entra o desafio Porque talvez Deus queria te preparar para aquele problema E você está despreparado porque Você não foi para o lugar da comunhão Porque À medida que eu entendo Quem ele é Ele me revela quem eu sou E a minha identidade Vai sendo imprimida No meu ser Mas se eu saio Desse lugar de comunhão Já desci, já foi Mas se eu saio Desse lugar de comunhão Se eu perco Esse lugar de comunhão Se eu saio Desse jardim Aonde eu preciso Cultivar Esse lugar Aonde eu preciso Preservar Esse lugar Se eu sair dele Eu não vou saber Como lidar com as situações da vida Então é minha responsabilidade É nossa responsabilidade De como igreja Voltar para esse lugar De comunhão Aonde Deus e eu Temos um relacionamento Verdadeiro Real E completo Você É a igreja Você Você Não foi a obra Do acaso Ah Meu pai Não sabia E aí Eu nasci Não irmãos Salmo 139 Vai dizer Que os nossos dias Foram escritos No seu livro Quando No dia que você Nasceu Eu vou dizer No dia 11 de janeiro De 1993 Deus abre uma folha Daquele caderno E ele começa a escrever Ele começa a escrever A minha história Se ele escreveu Os nossos dias No seu livro Quem melhor Para saber Pergunte para ele Foi ele que escreveu Às vezes a gente pergunta Para as pessoas Quem somos Mas quem escreveu A sua vida Foi Deus Então nada melhor Do que você ir até ele Perguntar E aí O que você escreveu Para mim? O que você tem Para mim Deus? Sabe Esses dias Nós fomos Tão edificados E construídos A respeito De vivermos Uma vida Inteira Uma vida Completa Eu passei Por alguns desafios Mas irmãos Nada se compara A estar na presença De Deus Tudo se torna Pequeno Sabe Está na hora Da gente Parar De apenas Ter um rótulo Carregar Uma bíblia No braço Ou na boca E não no coração Nós fazemos O rema Não para Nos tornarmos Fariseus Da palavra Da fé Nós fazemos O rema Para chegarmos Num lugar De caos E mudar Aquele lugar Através Do conhecimento Que nos foi dado Pela palavra Da fé Algumas pessoas Sabem Eu vou em outras Igrejas Eu prego Em muitas igrejas E irmãos Como É difícil Sabe Nós estamos Falando aqui E é bom Porque eu estou Falando Vocês estão Entendendo Porque nós Aqui somos Bem ensinados Mas existem Lugares Só de eu dizer Você é filho De Deus As pessoas Saem com Meu Deus Essa é a revelação Mais poderosa Sabe por quê? Porque é ignorância Mas fez Elas agarrarem Essas verdades Com firmeza O autor Aos hebreus Autor Aos hebreus Não Acho que não foi Autor Aos hebreus Acho que foi Paulo Ele vai dizer Importa que nos apeguemos Com firmeza As verdades Que já temos ouvido Às vezes nós ouvimos Todos os dias A mesma coisa Se nós ouvimos Todos os dias A mesma coisa Talvez porque a gente Não viveu ainda Elas E aí Deus E aí Deus fala Deus não mudou O sermão Porque você Não cresceu Nisso Filho Sabe quando a gente Faz prova De recuperação Na escola Graças a Deus Eu sempre fui A mulher Nota 10 Desculpa Não precisava Isso Mas eu tinha Um probleminha Que era matemática Era meu calcanhar De aqueles Mas eu nunca Precisei de recuperação Então eu chorava Muito Porque eu sempre fui Muito chorona Eu chorava muito E aí minha mãe Me ensinava E Mas Poucas vezes A gente está dentro Da sala de aula De Deus E tendo que fazer De novo Aquela prova Sabe por quê? Porque a gente Não aprendeu Da primeira Ah Deus é mal Não Deus não é mal Toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem do alto Do pai das luzes Em que não há mudança Nem sombra de variação Deus não é mal Ele não quer Que você sofra Que você chore Mas Deus quer Que você cresça Para que você tome A estatura Do varão perfeito Porque o filho Se for pequeno Nada discerne De um escravo Então filhos pequenos Não tem acesso A herança Agora filhos maduros Sabem Sabem Como usar Essa herança Sabem Como acessar Essa herança Sabem manifestar Essa herança Você é igreja Você é filho de Deus Você é filho de Deus Será que temos mais uma vez Que viver coisas e crises Para confiarmos em Deus? Será que é preciso? Não irmãos Não é preciso Porque Deus não tem prazer nisso Deus não tem prazer Deus quer que os desafios da vida Sejam apenas trampolins E não lugares de passagem Sabe Quando Deus chama o povo de Israel E ele separa Ele tira o povo de Israel do Egito E êxodo capítulo 19 Ele vai dizer assim Olha Se vocês ouvirem a minha voz Se vocês ouvirem E a palavra ouvir no hebraico É Shema 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 significa Ouvir e obedecer Então Deus está falando Para o povo de Israel Olha Se vocês ouvirem a minha voz Os meus estatutos Se vocês Se debruçarem Diante disso Que eu estou colocando para vocês Vocês vão ser um reino sacerdotal Vocês vão ser uma nação santa Vocês vão ser o meu povo E eu vou ser o Deus de vocês Sabe o que o povo de Israel fez? Tudo o contrário Quando Deus chama Moisés Nesse capítulo mesmo Ele vai dizer Moisés Olha Eu quero me apresentar para o povo Mas Eu vou me apresentar de uma forma Que eu não quero que eles tenham medo Eu quero que eles tenham temor E há uma diferença Entre medo e temor Medo é um espírito que produz tormento Temor é piedade Reverente submissão Então Deus queria que o povo Que Deus Que o povo olhasse para ele no monte E se reverenciasse diante dele E o adorasse Mas não foi o que rolou E ele fala assim Moisés Eu quero falar com todo mundo Mas Separa o povo Consagra o povo Porque eles estavam numa antiga aliança Amém? Então Eles não podiam se aproximar muito do monte Separa o povo três dias Eles vão jejuar Mas traz para perto E aí Moisés Leva a galera E aí quando Deus Aparece Aquela forma gloriosa E estrondosa O povo olha para o monte A gente fala assim Fala comigo não Tá doido rapaz Moisés Fala tu com Deus Eu não Porque se Deus falar com a gente A gente vai morrer Só que Deus não ia matar ninguém Irmãos Deus não quer Ah Deus quer acabar Não Pelo amor de Deus Os planos do Senhor São planos de paz E não de mal Para dar a você Um fim proveitoso Então Como Paulo disse em Romanos 12 Pelo amor de Deus Vai para o altar De uma vez por todas Ministério de Música Pode subir Sempre quis falar isso Porque eu sempre fui O Ministério de Música Você entendeu? Oh Jesus Irmãos Vamos de uma vez Por todas Tomar a posição Que já nos foi dada Em Cristo Você é igreja Você é a igreja Talvez esse culto Não pareça tão profético Como você esperava Mas o profeta Nem Muitas vezes Ele não vem Tem Cá Tá Tá Em alguns lugares Que eu vou Ele vem É porque o pastor Me chama de canela de fogo Amém? Não sei porquê Que é isso Mas Uma das características Do chamado profético É A capacidade de ser Como um bisturi E talvez eu esteja sendo Bisturi para algumas pessoas aqui Não eu Mas aquele que me habilitou Porque aquilo que eu recebi do Senhor Eu dou a vocês Pelo amor de Deus Gente Vamos voltar De uma vez por todas De uma vez por todas Sem reservas para Deus Sabe Deus Deus sabe das tuas dificuldades Deus conhece o teu coração Sabe das tuas limitações Então Deus não é louco Nem um velho com Alzheimer Deus sabe exatamente quem você é Então de uma vez por todas Para de loucura E vai Toma esse lugar Você que esteve aqui Nesses dias de conferência Você agora tem Todos os equipamentos E as ferramentas necessárias Para fluir Naquilo que Deus te chamou Para ser Então vai Como eu vou De que forma Se estrutura Cresce Se entrega Se rende Se submete A sua liderança Se submete A sua igreja Se submete A visão Se especializa Sabe No mais profundo No domingo O Senhor me deu uma palavra E nós estamos vivendo Um tempo de especialização E estabelecimento Deus vai enviar especialistas Mas O que eu tinha no meu espírito É que existem muitos especialistas Aqui Deus vai enviar? Vai Porque a unção Atrai Mas se é uma unção É porque tem gente aqui Então você É muito bom em algo Faça Faça Ah Juliana Eu sou muito boa em orar Então ore Cara Eu sei fazer Aqueles negócios Bonitos Que o pessoal faz Sou péssima nisso Mas Deus habilitou Pessoas aqui Você sabe Vem somar Juliana Eu tenho algo Para interceder Por pessoas O ministério de intercessão Está precisando Por que que só Pessoas mais velhas Estão na intercessão Jovens Onde vocês estão Onde estão jovens No diaconato Onde estão jovens Na intercessão Onde estão as jovens No ministério de mulheres Ei querida Não é para você esperar Quarenta anos Para fazer alguma coisa Para Deus Você pode fazer agora Pega a tua mocidade Entrega para Ele E vem viver Os melhores dias Da sua vida Vento de poder Fica de pé comigo Sopra em meu viver Faz teu querer Faz teu querer Em mim Como um vendaval Como um vendaval Sobrenatural Sobrenatural Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Em mim Vento de poder Vento de poder Sobrenatural 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 Faz teu querer em mim Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Pai nós estamos aqui com o nosso coração entregue ao Senhor Senhor Assim como teu filho orou Em Mateus 6 Te pedimos Que venha o teu reino E que seja feita A tua vontade Aqui na terra Como ela já acontece no céu Senhor Nosso corpo Nossa alma E o nosso espírito estão totalmente ao Senhor Te entregamos Te entregamos tudo que temos Tudo que somos E tudo aquilo que o Senhor tem pra nós Devolvemos a ti Como oferta Como oferta de louvor Pai porque é um desejo do nosso coração É revelar o teu filho sobre toda a terra E fazer com que os homens E fazer com que os homens conheçam a ti E glorifiquem a ti Através da nossa vida Do nosso testemunho Daquilo que possuímos e carregamos Senhor Aqui está o nosso coração Te entregamos tudo ó Pai De uma vez por todas É tudo Teu Em nome de Jesus Amém Você foi abençoado com essa palavra Você foi edificado Você pode sentar um minuto Fique ligado em nossas programações O REMA é uma escola que tem como missão Capacitar todo cristão A viver e propagar a palavra da fé Para estudar no REMA Basta ter acima de 16 anos E ter Jesus como seu Senhor e Salvador Venha fazer parte de uma escola que vai mudar a sua vida Faça já sua matrícula até o dia 28 de fevereiro E garanta 10% de desconto Inscrições também abertas para quem deseja servir ao Senhor cooperando com o REMA Vagas abertas para operador de som, multimídia, cantina, estacionamento e REMA KIDS Passe no balcão de informações ao final do culto e dê seu nome Venha ser um cooperador para o avanço da palavra da fé neste bairro Do dia 27 de fevereiro ao dia 4 de março Teremos a semana especial REMA Onde você conhecerá um pouco cada uma das matérias que são dadas no REMA Será extraordinário Teremos 5 programações especiais entre REMA Music 2 aulas demonstrativas na segunda e quarta E cultos especiais REMA No domingo, manhã, tarde e noite E fechando na quinta-feira Receberemos os renomados professores REMA Cláudio Alexandre Marcela Chianca Josinha Júnior Aretha Guiar Alex Bastos E Bruno Cesar Fique atento ao nosso calendário E não fique de fora Confira as programações para estes dias Sábado, dia 27 de fevereiro, às 20h Teremos a segunda edição do REMA Music Rio de Janeiro Um evento especial de música e adoração Onde a palavra revelada será ministrada em forma de música e inspiração Nessa noite especial Seremos conduzidos por Juliane Nogueira Ministra itinerante do Verbo Campo Grande Compositora e ministra de louvor de nossa igreja local Teremos também a participação especial de Mateus Chianca Ministro de música e preletor de oficinas sobre comunicação e adoração E aí, vai ficar de fora dessa? Nem pensar Você pode participar presencialmente Fazendo sua inscrição pelo link que será liberado nas redes sociais REMA Campo Grande RJ Ou nos assistir no Youtube no canal REMA Campo Grande RJ REMA Music A palavra revelada agora também cantada e inspirada para você E no dia 28 de fevereiro Teremos um Domingo Especial REMA Anota aí Pela manhã, 10h Seremos ministrados por Cláudio Alexandre Que nos ensinará um pouco sobre a matéria O Fruto do Espírito A tarde, estaremos juntos com Josia Júnior E aprenderemos mais sobre a matéria A Autoridade do Crente E a noite, Marcela Chianca nos ensinará sobre Submissão e Autoridade Se você já se formou, venha relembrar conosco Afinal, a palavra de Deus se renova a cada dia Te esperamos nos cultos da manhã e da noite Temos certeza que será extraordinário Também teremos aulas demonstrativas para você conhecer melhor Como funciona essa escola que tem transformado vidas ao redor do mundo Nossa primeira aula será da matéria Escatologia E acontecerá no dia 1º de março, segunda-feira, às 20h Com o Professor Bruno César Nossa segunda aula será Realidades da Nova Criação Que acontecerá quarta-feira, 3 de março Com a Professora Aretha Guiar Não fique de fora E para fechar com chave de ouro Na quinta-feira, 4 de março Teremos mais uma Quinta Rema Com o Professor Alex Bastos Ministrando sobre a matéria Cristo Aquele que cura Se você tem nos acompanhado nessa série de aulas especiais Já sabe que não pode ficar de fora dessa Gere expectativas no seu coração E venha preparado para ser edificado E avançar mais um passo Naquilo que o Senhor tem preparado para nós Traga seus amigos e familiares Para serem impactados por essa palavra E atenção! Esta e todas as programações da Semana Especial Rema São totalmente gratuitas Para participar, faça seu agendamento individual em nosso site Até lá! Nosso Centro de Cura está de volta! Entendemos a importância desse projeto Num momento como este E estamos muito felizes em poder voltar aos poucos Atendendo todas as medidas de segurança necessárias Através dele, você conhecerá tudo o que a Bíblia diz ao seu respeito Na área de cura Nosso Centro de Cura acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro No Espaço dos Adolescentes Para participar, entre em contato conosco pelo WhatsApp 21 98 649 9527 E faça sua inscrição Temos poucas vagas, não fique de fora! No dia 21 de fevereiro teremos nosso Culto de Missões Quando relembramos o propósito de ser uma igreja missionária E também o dia em que arrecadamos uma oferta especial Para missionários apoiados pela igreja local Como Samuel e Kaline em Angola Pastor Marcos e Eunice no Chile E a missionária Day no Oriente Médio Neste dia, também teremos nosso ofertório de missões Por isso, separe sua contribuição e ceneie com amor e gratidão Não só pela vida desses homens e mulheres de Deus Que estão ganhando vidas para o Senhor em outras nações Mas também em gratidão e honra pela vida dos missionários Que Deus usou para nos alcançar E para o nosso ano de especialização Nossa igreja tem uma nova missão Enviar nossa missionária Simone Gonçalves Para se especializar na Escola de Missões Rema em Campina Grande Você pode ser um parceiro nesta missão Se você trabalha no departamento infantil de nossa igreja local Este aviso é para você No dia 20 de fevereiro, sábado, às 14h Teremos nosso primeiro treinamento para professores e monitores de 2021 Esse treinamento tem como objetivo nos capacitar para o retorno de nossas crianças em março Será uma nova experiência no cenário atual em que estamos vivendo Estamos muito felizes e com muitas expectativas Temos instruções poderosas e valiosas Por isso, você não pode ficar de fora Para que possamos organizar da melhor forma Confirme já sua participação no link enviado pelo seu líder de faixa etária Te esperamos lá Aleluia Aleluia Glória a Deus Que semana poderosa E você que não pode participar Vira casa, viajando, trabalhando Tem muitas situações diferentes Todos os cursos foram gravados E você vai assistir depois aos poucos também Nós vamos liberar Durante o período da conferência nós entendemos Que era importante Que era importante incentivar Que as pessoas fizeram descrição Você que tem O seu telefone cadastrado Na comunicação da igreja Recebeu o link Mas ele não foi aberto ao público Respeitando Respeitando as pessoas Que tiveram descrição Que arcaram com a vida das pessoas Mas agora o passado Nós vamos liberar um pouco para você Então aqui tem três Recados e motivos O primeiro deles Se você é membro dessa igreja local Se você deseja receber os links das administrações Quando elas são colocadas ao vivo Quando elas são colocadas exclusivamente Para o intervir Você precisa se cadastrar No telefone da comunicação Provavelmente Se você é membro Você recebeu uma mensagem Dizendo que você aceitar aquele contato Se você aceitou aquele contato Você é incluído numa lista de transmissão Se você não aceitar o contato Você não é instituído Nessa lista de transmissão Eu quero entender Se você recebeu alguma mensagem Olha, essa é a minha família A gente quer mandar para você A gente não quer mais Que ele vai vindo Seu acudado Vai vindo A sua rede social E você vai dizer Olha, tem esse, tem aquilo Tem aquilo E as vezes você não quer Então a gente manda uma mensagem Você retorna com o joinha Para a gente Algumaticamente Significa você Muito aceitou E aí você pode ser inscrito Na lista de transmissão Se você não aceitar a transmissão Com a transmissão Algumas pessoas Você vai receber E ir lá Criar o YouTube E achar a administração Porém Quando a administração É fechada Algumas são Por exemplo Nosso Espírito Santo Nosso Espírito Santo Foi fechado Quem estava aqui Glória a Deus Quem não estava Nosso Espírito Santo Nosso Espírito Santo Nosso Espírito Santo Foi fechado Cadastrado Lá No grupo Lá No grupo 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 Então, telefone, você pode assistir. Tudo isso faz parte do crescimento da igreja e você precisa estar envolvido. Já teve o recado. Você precisa fazer isso também lá no canal do RENAS. O quê? O que é o canal do RENAS? Tem programação de serviços do RENAS, algumas eficazes da igreja, mas quanto mais você investir em você assinar lá o seu nome de inscrição, você eleva a visibilidade do canal. E aí, depois que você, às vezes, está tentando explicar que ela é o discípulo de Deus, que Deus não tem imagem, que é o cúlio, vai ver lá que está vencendo o orientado do canal e vai receber a logicação. Então, se você é dentro da vida, você se inscreve no canal do RENAS para dar apoio ao canal do RENAS e também para aqueles que estão sendo especiais. Amém, querido? Deixa eu te mostrar uma coisa para você. Se você quer ir na igreja local, que servia o RENAS, não se inscreveu lá, que alguém informa para isso. Amém? Então, fomos nós, batalho, que investimos nos nossos canais de comunicação. Você, provavelmente, recebeu o WhatsApp na época da pandemia, dizendo que escreva aqui para a gente alcançar as pessoas, para poder fazer a transmissão. Quem nunca recebeu isso, levanta a mão. Nunca recebeu? Mas é bom pau receber. Uma pessoa não recebeu, depois a gente não vai funcionar. Mas é bom pau receber. Porque a gente está apoiando para a gente ter esse terceiro. Só que, na realidade, na realidade, para ter minhas pessoas, eu estou trazendo um ouvido para o seu quarto. Quando é câmera, não precisa ter minhas pessoas. Então, a gente está mandando isso para você, pedindo para você fazer. Mas, como você faz parte da igreja, você vai fazer. Amém? Glória a Deus! A gente vai apoiar. Porque a gente tem pessoas que você... São de outros igrejas, são de outros lugares, que você não vai convidar para a igreja. Você tem igreja dele, pastor dele. Pastor de escola, lembra? Agora, correndo, a galera não é todo mundo. Ela estava enxergando para todas as pessoas. Então, abraça essa visão, e ela chegou em uma mulher de um reino de Deus. Amém? Glória a Deus! Eu nem tinha de ter vindo. Por esse trabalho, eu vou fazer. Amém! Fiquei muito feliz com o que os homens estiveram aqui. Quero fazer a sua contribuição. Nós estamos usando a cabeça dele. Você não tem mais um carro a gente aqui. A gente vai ter um caminho, um carro, 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 um carro. A gente vai ter um carro, um carro, um carro, um carro, um carro, um carro, um carro. Você tem que ir aogebiu. Você tem que voltar no carro, tá aqui? Mas a gente tá criando um pouco. Então,الgo, uma parte, tem mais porte. Tem leite demais. Nós vamos ver se é o que lhe fazê-la dela. Que liberou ali os eleitzinhos. A minha triumphinha aqui em parte de fez perto, meu pessoal. É uma triste ação por mais do que hoje. Ele tá muito efeito a garantado. O que pode fazer? Você que é bergingando, você é sacada disso. A gente não pode representar esse impacto aí Não é justo e a gente vai ser encontrado Então tá com uma parte, tá vendo? Agora aqui, em Colossenses 4 No versículo Bom Estava maior que eu vou fazer canção E a gente vai fazer canção Sá firme E a gente vai perder canção E a gente vai perder canção Vem cá Vai perder canção Me dá 4 E vai perder canção Mas pode ser canção Mそうだ E vai blank O mal é que ele vai lhe falar a coisa com as coisas. Não é mal, não é mal, não é mal. Porque Paulo não vai fazendo nomes. Ele vai falando algo além do que ele тем ser. Ele vai falando isso positivo. Ele vai falando sobre o discurso de Conégo. Ele vai falar sobre o poder de estar. Ele fala sobre o Jesus que não é o Jesus. Ele falou, Márcio, o Cibre da Bé. Ele falou, Márcio, o Cibre da Zé. Mas ele vai escritando. Cada nome dele vai dizendo que não, porque ele faz isso Não, porque ele faz isso Não, porque ele é o que realiza isso Então aqui, ele está escrevendo É uma salvação final E ele está escrevendo o nome de várias pessoas E faz o ministério dele ser justificado E lá no templo 11, depois você vê o restante Ele diz, fala aqui, não era o mesmo Jesus Ele fala aqui, conhece os justos, os pais Os justos são os únicos da justificação Que coberam pessoalmente comigo Pelo reino de Deus Deus tem sido seu vestido E aí ele fala, reparte Que além de vós, servos do fim de Jesus O qual se encosta de sobrenaneira Continuamente por vós, as orações O que faz, o que pode, como vai se conferir Perfeito e completamente comprido E se encontra da nossa vontade de Deus E aí se você vê esse texto do dado Você vai perceber que em cada um deles Existe uma certa lógica de dirigência ou sacrifício Existe algo que não é um fato comum de fazer Mas que envolve uma exigência, um comprometimento Uma cooperação A Bíblia fala sobre uma justa cooperação Onde não fica pesado para ninguém Todo mundo vai falar Na Bíblia, nós estamos vivendo uma situação E se você não percebeu A gente está crescendo A gente não percebeu Talvez a gente não percebeu A Bíblia também Porque a Bíblia tem muito que a gente fez Toda a igreja Mas nós temos uma igreja Que é muito maior Que tem isso aqui Um estímulo de carro Um estímulo de longe Que está acompanhando Nós temos pessoas Que estão aqui Então nós temos Essa igreja Ela já não está mais aqui Mas nós temos uma outra Uma outra Uma nova Uma nova Mas também Essa igreja Que está acompanhando Antes da igreja Você vai ter os direitos De pensar Aquele que Deus tem Pá-lo Mas o luxo Você está falando Na igreja Você pode dizer Não Eu vou chamar Para isso Porque isso Eu vou chamar Não tem o luxo Porque a gente está De fogão O que ele vai acabar Mas você tem aquele Que está na minha vez Que está no fogão Mas você tem o luxo . 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 Então, o que acontece com vocês? Então, o que acontece com vocês? 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 Amém? O que acontece com vocês? 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 Amém. 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 Nossos cultos presenciais já estão de volta e tem sido um sucesso Que alegria! Estávamos com muita saudade de congregar e receber da unção coletiva Mas atenção! Para que possamos estar juntos novamente participando dos cultos presenciais com segurança Devemos estar atentos às recomendações das nossas autoridades divulgadas no nosso site www.verbodavida.com.br Na página inicial, no canto direito acima, você clica em inscrições e logo depois cultos presenciais Aí você vai até o finalzinho da página e já pode clicar no culto escolhido para se inscrever Seguindo todas as orientações registradas ali Para garantir o seu assento reservado, será necessário esse agendamento individual antecipado As vagas são limitadas, por isso é importante que você somente se inscreva na certeza de sua vinda Para não ocupar a vaga de outra pessoa Ah, e não se esqueça de trazer sua garrafinha para evitarmos aglomeração em nossos bebedouros Lembrando que permaneceremos com a opção dos nossos cultos online pelo nosso canal no YouTube Para quem desejar ou precisar acompanhar de sua casa De uma forma ou de outra, estaremos juntos E mais uma vez, ninguém vai ficar para trás